Fala aí galera, que falo fez trazendo mais pra vocês dessa vez que estou gostando que é o Star Racing Transformed e vamos aqui no... Eu não quero ir no Easy, você tá maluco? Volta. Easy, apesar de eu conhecer a pista, eu não vou com qualquer um. Eu vou Chulalá porque vou Chulalá balanceado. Eu vou Chulalá porque sim. Eu bati o olho no Chulalá e falei, é essa. Então vamos com ela. Em Blazer Dragon. Nossa, que começa assim? É, é uma nova pista. Ah, legal, mano. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Vamos lá. né eu tô eu tô pensando aqui comigo e acabei esquecendo de comentar ai meu caramba é que vocês não saibam quem não sabe eu tô me mudando eu pensei aqui um pouco na mudança que eu tava falando com o dinossauro no caso de noloch ou renan vocês deve conhecer ele para quem é mais antigo no canal eu tava conversando com ele ele falou que desde o início que a gente se conheceu eu falei que a gente tá se mudando e é verdade desde o início eu falei que a gente está se mudando isso desde lá de 2011 que a gente se conhece então tipo é ver uma é ver e justamente agora que ele tá vindo para são paulo para caramba que eu vou mudar obviamente eu vou voltar para são paulo eventos tamo aí e eu espero ver ele em uma bgs e espero ver vocês também em uma bgs eu vou tentar vim todo ano porque vim de um tipo a eu sou de são paulo vou na bgs é uma coisa mas agora eu sei de outro local e ir para bgs aí é mais repolgante é mais legal aí é mais legal essa aqui dá para fazer de novo mas não em vídeo porque eu parece que eu vou errar livro demorar umas duas três partidas até acertar então e a minha mão está na tela então vai como vai demorar eu vou fazer isso em off então é isso aí espero que tenham gostado se gostaram do seu like e não se esqueça de se inscrever caso não for inscrito e vejo vocês no próximo vídeo falou e fui tchau